E aí galera da Zona Neste, beleza? Hoje estou aqui no Espechinho Efraim, à noite. Hoje vamos curtir a balada aqui do Efraim. Balada não pode ainda, então vamos curtir churrasco, tá bom galera? Ô Ricardo, Ricardo, mano, só vem Ricardo. Vem, 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 vem. Então vamos fazer homenagem a Lara, galinha pintadinha, vem cá vai. Ô pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando ele quer comer bichinhos com seus pés. Então vai comer churrasco, tá bom galera? Então pode comer churrasco. A galinha pintadinha pode comer churrasco, o pintinho amarelinho também. E olha só, ó pai do céu, o que que é isso aí? Mais uma saída, palmas para a jantinha. Olha só que, e o que é melhor? Ô Silvio Santos fala ou não fala, fala. Ô Silvio Santos fala ou não fala. Arroz, vinagrete, farofa, dois espetos, 15 reais. 15 reais? Por 15? 15,23. 15,23, olha só, é promoção de janta para você. Ó, sexta-feira, final de semana, dá um tempo lá no fogão e vem comer aqui no espetinho em frente. Segunda, sábado até as 10, segunda, sábado até as 10, pode chegar a galera. O Gabriel ficou maluco, quanto é hoje? 15,22. 15,22. O Gabriel ficou maluco, hoje ou não ficou? Maluco, tá milhão, pode chegar a galera. Friozão, coloca uma blusa, passa álcool gel, coloca no vídeo, daqui a pouco eu vou comer. Então beleza galera, tamo junto, espetinho em frente aí. Tá aqui a dona Leandra, aqui a dona Leandra do Ricardo. E aí, vendendo bastante churrasco hoje? Bastante, hein gente, venham, porque olha, tá no capricho, hein. Pode chegar. Com bastante carinho e amor. E amor, bastante carinho, dedicação e amor pra vocês, tá bom? Servindo com excelência. Qual que é a sua música preferida dos anos 90? Ah, eu gosto muito do... Aquele grupinho que fala lá do... Ah, o Backstreet Boys. Isso, pode ser. Backstreet Boys, então. Então, você gosta também do... Aquele... Haja amor, haja amor, paz e dê. Vem amor, que era... Não sei o nome dele, mas depois a gente vai procurar, vou colocar aqui especialmente pra Leandra. Beleza, um abraço pro Ribeiro também da Energia da 97, tá bom? Tá bom. Valeu. E também o meu amigo DJ Marcos Freitas. Sucesso, viu dona Leandra? Valeu. Bastante carinho pra vocês. Valeu. Tchau, tchau, tchau.